Numa emissão rodoviária, eu vi um velho sentado, o que me chamou a atenção, foi como estava trajado, com chapéu de garandá, e um laço bem dançado. Com a goia caverna, eu me lembrei por a dor, me aproximei do velho, me apertei a sua mão, pois o traje que ele estava, mereceu minha atenção. Ele me disse meu filho, foi cadeiro no sertão, foi capataz de fazenda, fui tropeiro e fui pião. Grita as coisas bonitas no interior do meu sertão. O carro foi pantaneiro, no longo de um vagão, quando de caro mais foi ato, lá dos confins do sertão. Porém, onde tudo mudou, o vaqueiro foi caminhão. Já sinto o peso dos anos, tudo mudou de repente, no caminho desta vida, ninguém fica pra semente. Carrego esse berdão, pois ele faz bem pra gente. Ele alivia a saudade, e a dor que meu peito sente. Chegou ao fim da conversa, o velho então me falou. Vou descer na plataforma, pois o meu ônibus chegou. Chegou a sua bagagem, na condução ele entrou. 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 O que me chamou a sua bagagem, na condução ele entrou. Chegou a sua bagagem, na condução ele entrou. Chegou a sua bagagem, na condução ele entrou. Obrigado.